E aí galera, calma lá, esse é o vídeo de mais um vídeo galera Dessa vez eu tô cansado pra caralho De ser correndo Foda-se, vamos lá Pensa numa caixa que... é essa aqui Essa caixa, peraí Parece? Ô caralho Mas sim, temos essa caixa aqui Frágil, para caralho Eu tô com muito medo de deixar eu cair por quê? Galera, esse é o meu novo microfone SF666 Meia 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 Eu tô começando a chiada, tô começando a interferência E eu falei, cara, eu tô achando esse microfone Muito bom que eu vi nos reviews E vocês vão ver, eu tô com que ele é bom, cara SF666 Porra, cadê uma faca? Cadê? Eita porra, que isso? Ai caralho, porra, minha mãe Ai, fudai, tirar o durex, né? O último unboxing que eu fiz foi dessa webcam É, ficou ruim, não deu pra vocês verem direito o unboxing, né? Porque eu vou deixar esses papéis lá Comprei no mercado o livro e tal, o livro vai estar na descrição É, eu tô abrindo aqui Eu comprei no mercado o livro Ele demorou bastante pra chegar Mas o caso foi graça, é Mas a culpa foi do correio que demorou pra chegar, tá? Não foi do vendedor Vendedor é confiável, eu acho, né? Ainda não abri Aqui É esse aqui dentro da caixa No caso, o meu microfone Caraca, que o meu microfone é lindo ali Vou fazer aqui Que legal, cara, que legal Tem um tripézinho assim Aí ele é P2, ó Só que ele não cabe no celular Só no computador, tá? Aí tem o adaptador que eu coloco no celular Mas se ele vem preto Mas tem o branco e o dourado também Você sabe, hein? Desculpa Galera, então tá aqui Esse é o review do microfone Esse som que vocês estão ouvindo É do microfone, ó Pra ter certeza É isso aí, galera Eu vou começar a gravar o vídeo só com ele e tal Não sei se os vlogs vão ser com eles Mas eu não sei, galera Espero que vocês tenham gostado do unboxing Deixa o like, galera Eu tô planejando outro vlog aí pro canal Eu vou falar Vocês estão reclamando aqui Os vlogs estão acontecendo aqui Não lá, no 5Vlogs No 5Vlogs vai ter só daily vlog, viu, galera? Então fique calmo aí Então é isso Até mais Falou Fui